Nesse vídeo eu vou visitar três museus de futebol insanos em Madrid, na Espanha. Sendo eles o Museu do Real Madrid, o Museu do Atlético de Madrid e o maior museu de futebol do mundo, o Legends. Nesse museu tem relíquias insanas que eu vou mostrar pra vocês, usadas por jogadores como Pelé, Maradona, Cruyff, Ronaldo Fenômeno e muito mais. Ou seja, vai ser uma aventura incrível e vale muito a pena assistir esse vídeo até o final. Então aproveita aí. A gente tá aqui agora no estádio do Atlético de Madrid, fazendo o tour. E agora tem o tour virtual pelo estádio. Eu tô no meio do campo agora. Olha aí, tem um cara tirando foto. Eu decidi começar esse vídeo aqui no vestiário do Atlético de Madrid. Aqui tem todas as camisetas dos jogadores. Tem um espaço faltando aqui porque não é de jogador nenhum. Provavelmente aqui dentro ficam guardadas algumas coisas dos jogadores que eles só usam nos estádios. Eu tô aqui na sala de imprensa agora, eu não vou falar muito alto porque tem muita gente. Mas esse lugar aqui é onde os jogadores dão entrevistas e eu fiz umas fotos muito iradas. Se você quiser vê-las é só me seguir no Instagram. Tá aparecendo na tela bem grandão agora. Arroba Geleia. Tirei umas fotos muito, muito legais ali. Aqui é uma área muito grande que ficam provavelmente os jornalistas pra coletar informações. E seguindo nessa direção aqui eu vou mostrar pra vocês um camarote absurdo que tem aqui. O meu sonho é assistir um jogo de um camarote agora. Depois a gente vai poder ir ali no campo que é a parte que eu tô mais ansioso pra visitar. Eu ia mostrar uns negócios legais que a gente viu lá, só que a gente acabou de passar por lá. Tava vendo se era da hora antes de filmar pra vocês. O problema é que não tão deixando mais a gente voltar lá. Não puedo voltar. Mas basicamente eu vou mostrar algumas fotos. Eu fui na arquibancada e num camarote. Só isso, não teve nada de mais. Mas agora eu já tô chegando na parte de entrar no campo que é a parte que eu falei que eu tô mais ansioso. Ia demorar alguns minutinhos, eu ia dar aquela enrolada de youtuber, mas vocês já vão receber o conteúdo. Agora, ó o conteúdo pra vocês, ó o campo. O estádio tá em obra pra fazer um show, não posso entrar ali também? Aqui estão todos os troféus que o Atlético de Madrid já ganhou. E vamos seguindo o tour aqui porque tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Essa sala aqui tá parecendo um aeroporto, por algum motivo me lembra, essas cores e tal. E agora eu tô subindo na área mais interessante que é a área de jogo, o campo de futebol. Será que vai dar pra pisar no gramado, cara? Olha que insanidade, mano. Eu já não posso dizer que é tão insano, mas tão insano que eu estirei no Santiago Bernabéu, né? Eu não posso falar muito alto do Santiago Bernabéu porque eu tô no Atlético de Madrid. E porque o cara atrás de mim odeia o Real Madrid, cara. Tá com muito barulho, o pessoal tá reformando. Porque teve um jogo do Atlético de Madrid ontem contra o Real Sociedade. O Atlético de Madrid ganhou. E aqui eu tô muito pertinho do campo, mas dá pra descer ali ainda, velho. Que negócio gigantesco, tá maluco. Cheguei, galera. Meu Deus. Nossa Senhora, eu tô do ladinho da grama. Ah, que da hora. Mano, que vontadezinho de jogar um futebol nessa grama. Não tá muito os campos que eu jogo lá na minha cidade não, velho. Meu amigo aqui tá falando que o Bernabéu parece um vaso sanitário, mano. Gigante assim. Você pega e fecha. Porque agora eles adicionaram uma tampa, então em dia de chuva ele pode fechar. E aí o carinha que é hater, tá falando mal do Bernabéu. Esse cara aqui, Fernandão, acabou de me trollar, velho. Pediu pra ele tirar umas fotos minhas. Aí eu tava olhando pro lado assim, cara, de paisagem. Ele falou, o cara caiu lá do andame. Aí eu olhei preocupado, né? Aqui. Aí ele tirou uma foto minha. Mas ficou boa, pelo menos. Vai tá lá no meu Instagram. Aqui tem uns carrinhos tipo de rua que ficam vendendo hot dog. Do lado já tem outro negócio que vende hot dog também. E pelo que me falaram, a logística de você sair do jogo aqui e comprar um negócio é mais fácil do que ir lá no Bernabéu. Agora saindo do campo, a gente vai ver a parte do museu mesmo. Isso aqui era um tour pelo estádio, né? E no museu tem coisas mais históricas pra gente ver. Provavelmente bola de jogo, camiseta de jogo. Aqui tem uma região tipo um dos camarotes. E eu falei do Soares, olha o que que tem ali. Camiseta e a 9 do homem. E dá uma olhada nessa região aqui o pão gigante é. Tem os estacionamentos aqui que eu imagino que sejam dos jogadores. E naquela direção a gente vai pro museu. Que ainda não é o museu das lendas. Aquilo ali é o sonho de muita gente entrar, mano. Acesso dos jogadores. Aqui eu cheguei numa partezinha que tem umas camisas de jogos antigas. Essa aqui foi uma camiseta usada por um jogador de handball, Alejandro Anstustegui, em 1950. Será que ela tá fedorenta? Será que ela nunca foi lavada? Aqui foi quando o Atlético de Madrid ganhou a Recopa da Europa, usada por Henrique Collar. Aqui tem a camiseta da Eva Navarro. E você pode dar uma olhada que tem várias fotos muito antigas e o estádio era muito diferente. Quando eu sair eu vou mostrar pra vocês como é o estádio do lado de fora. Se liga nessa imagem e não esquece dela que você vai entender o que eu tô falando daqui a pouco. Uma das coisas mais interessantes da minha opinião é ver essas fotos antigas. Campeão da Espanha em 1961. Campeão da Recopa em 1962. Fotos de ingressos usados pra entrar no estádio antigamente. Olha que insanidade, mano. Provavelmente todo ano mudava o estilo do ingresso, tá ligado? Teve até corrida de moto aqui. Ai, que da hora, mano. Estadiozinho. Em 1963, em 1966 ele foi assim. Agora sim a gente entra numa parte muito insana do museu. Aqui tem várias e várias e várias. Meu Deus, olha essa bola. Que da hora, mano. Em 1910. A bola parecia muito pesada. A chuteira então. Imagina eu levar uma pisada dessa garra de metal. Aqui no caso a gente vai vendo uma evolução ao longo dos anos. Aqui a bola já deixou de ser marrom e tudo foi evoluindo. O que que é isso aqui? Calma lá. Plantilhas. Que irado, mano. Dá pra ir avançando no tempo aqui, ó. Aqui já ganhou cores. Camiseta usada por Ayala. Bola de 1970. Bola de 1978. Bola de 1978. E aí ele tem um negocinho pra brincar que eu vou querer ir. Aqui já começou a ficar tudo novo, ó. Essa bola aqui tá furada, não? Não tá, ó, mano. Elas eram bem irregulares. Aqui é o time feminino. Opa, achei uma cadeirinha chicosa aqui pra sentar. Essa aqui é a cadeirinha do Banco de Reservas, do, eu acho, do Atlético de Madrid. E aqui tem umas taças, que da hora. Se você tiver interesse em ler alguma coisa aí, mano, você pausa. Eu tenho interesse isso aqui, ó. Bola antiga. E essas taças, meu amigo, que coisa mais linda e gigante. Olha, chuteira de ouro. Terceiro artilheiro da Europa. 1988. Tô entrando aqui agora num negocinho de jogo. Eu nem sei o que que faz aqui. E aqui eu posso aceitar o desafio. Vamos lá, véi. Vamos ver se eu sou bom no videogame aqui. Tá detectando meu peso. Ah, não. Minha altura, 1,75. Meu peso, 70. Massa corporal, 22,8 kg por metro quadrado. Começar o desafio. Vamos lá, eu tenho que dar um pulo. Ai, meu dedo. Tem uma tentativa nova pra dar um pulo. Tô tendo quebrado. Não posso ficar pulando muito, véi. Ai. Ah, véi. O Jimenez pula 71, eu pulo 36, mano. Que que é isso? Desafio de pulo concluído. Eu acho que tem vários desafios. Ah, tá. Concentração. Complete os cinco jogos na tela. Cada jogo vem com instruções. Leia com cuidado. Se você se prender, vai pro próximo. Tem 60 segundos pra completar todos. O mais rápido que você for, mais pontos você ganha. Vamos ser mais rápido que o jogador aqui. Mais rápido que o Koki. Vamos lá. Que isso? Ah, encontro o jogador errado. Tá aqui. Qual é esse? É 2, 8, 8. Ah, tá. Legal. Foi. Era branco. Ah, aí tem que arrumar as peças. Calma. Essa aqui vai pra cá. Essa aqui vem pra cá. Essa aqui vem pra cá. Essa do hermano vem pra cá. Hermoso, hermoso. Perdão. Essa aqui vem pra cá. E essa aqui vem pra cá. Vamos, vamos, vamos. Boa. Saúl. Ah. Eu, eu, eu cheguei perto. Eu fiz 380 e o Koki fez 902. Agora tem o próximo desafio que é aqui, ó. Ele vai piscar aqui os negócios. Eu tenho que clicar o mais rápido possível. Ah, não clicou esse aqui? Tá bugado o botão, velho. Vai, vai. Eu tenho que fazer mais pontos que o... Quem? Ah, cara. Eu tô sendo mais rápido que a máquina. Nossa, meu cérebro tá derretendo. 490 contra... A máquina dele não tava estragada, eu tenho certeza. Agora eu vou ter que bater pênalti contra o João Félix, mano. 30 segundos eu vou ter que chutar a bola aqui e piscar aqui. Minha meta é 921 pontos. Vamos lá. Caramba. Ó, tô dançando aqui, ó. Tá bugado, tá bugado, mano. Chama no gelo aí, ó. Vem aqui, ó. Ó, de letra, ó. Perdi pro João Félix, mano. 921 contra 497. Aqui uma sala muito especial, porque tem todos os troféus do Atlético de Madrid. Troféus internacionais. Taça da Europa League 2018. Europa League 2012. Super Copa da Europa. É bonito, hein? Nossa senhora, tem uns troféuzão gigante ali. Olha o tamanho desses negócios. Troféu é quase do meu tamanho, mano. Olha isso aqui, o negócio vai até aqui. E imagina o peso desses troféus, né? E é claro que a saída do museu, calma que a gente vai direto pro Museu Legends daqui, mas a saída do museu você passa numa loja, né, do Atlético de Madrid pra comprar o que você quiser, camiseta, negócio aqui. E antes de eu te mostrar o maior museu de futebol do mundo, eu quero te mostrar aqui de fora o Civitas Metropolitano, que é esse estádio aqui. Olha essa região. Era tudo casinha, mano. Antigamente os caras compraram todos os terrenos, derrubaram tudo. E agora é um mega, mega, mega estacionamento mesmo. Tamo entrando agora no próximo museu, que é do Santiago Bernabéu. E tá rolando umas obras muito sinistras, moleque. Os caras também reformam faz um tempão. Vai ficar mais alguns meses pra se tornar o estádio mais brabo de todos. Tô chegando aqui e a diferença já é na entrada, mano. Olha o tanto de gente que tem aqui no Museu do Real Madrid. Tem um Mickey do Real Madrid aqui, muito insano. Entramos aqui, mano, tá tudo em reforma, então o tour vai estar bem diferente do que vocês provavelmente já viram em algum canal do YouTube por aí. Aqui é o projeto de como vai ficar o Bernabéu daqui a alguns meses. E tem um negócio muito insano no campo, que muita gente não sabe ainda. Mas o gramado do campo, ele some pra virar espaço pra shows e outras coisas. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Aqui o negócio já é diferente. Campeão da Europa 1998, Campeão da Europa 2000, 2014, 2002. E todos os anos tem jogador gigante, mano, é absurdo. Mas eu vou focar em mostrar as coisas interessantes pra vocês. Como por exemplo, esse alto-falante. Se ficar como tá no projeto, vai ficar lindo, fio. E agora sim, essa aqui é a área que começa o tour no Bernabéu. Mas aqui a gente já entra de cara com uma coisa que não tinha no museu que a gente acabou de ir, né? E eu toquei numa dessas, sabe quando? Quando eu fui na casa do Rodrigo, meu Deus, cara. Aqui o tour começa a ficar interessante. De novo, tem o projeto de como vai ficar o Bernabéu, só que é uma versão maquete. Agora a gente tá chegando na sala de troféus. Aqui o negócio é a correta, mano. O que eu tô mais ansioso é pra chegar na parte das 14 Champions. Aqui nesse museu tem chuteiras de 1920, camiseta do clube de 1930, bola de 1920. Tem uma parede aqui com vários e vários troféus que são muito importantes. Super Copa da Espanha, La Liga, essas coisas assim. Mas a gente não chegou ainda nos troféus mais importantes. Camiseta do Real Madrid de 1956, cara. Tem videozinhos rolando aqui das vitórias do Real Madrid. É um negócio muito, muito bacana e opa, encontrei ingressos de muito tempo atrás. Medalhas de campeão da Europa de 1956, ela era bem pequenininha. Aqui tem um negocinho que acho que dá pra interagir, ó. Mostra algumas estatísticas sobre o clube. Primeiro jogador do time. E é uma tela que você pode arrastar as paradas aqui como se fosse um celular mesmo. Só que ela é meio travadinha, tá? Olha a lenda ali, rapaziada. 2002, o ano que o Ronaldo, fenômeno Ronaldo, entrou pro Real Madrid, véi. Esse cara fez história demais. Aqui tem a chuteirinha que o Zidane simplesmente marcou gol na final da Copa da Europa em Glasgow. Essa chuteira aqui deu um toque que fez a bola entrar no gol na final de uma Copa. Ai, meu Deus, será que eu tô chegando? Não. Eu tô vendo a única super bola de ouro da história do futebol. Eu já vou chegar lá pertinho daquelas bolas de ouro pra te mostrar de quem é cada uma delas. Tem muita gente aqui, mas basicamente essas cinco bolas de ouro de cima são do Cristiano Ronaldo. E o resto das bolas de ouro é variado. Cacá, Ronaldo, Zidane, uma galera aí. Eu não sei se é a bola de ouro que eles realmente deixaram aqui ou se é uma cópia, uma réplica. Mas eu quero chegar lá perto pra descobrir de quem é a super bola de ouro. Aqui dá pra gente ter uma noçãozinha de quem são as bolas de ouro. A super balão de ouro é do Di Stefano. Nossa, quanta gente, véi. Não vai dar pra fazer foto nem nada aqui. Mas eu vou filmar pra vocês. 14 taças da Champions. Aqui tá tocando o hino do Real Madrid. Meu Deus, mano. Porreta essa sala, véi. Aqui tem uma parada também. Melhor clube do século XX. Como eu disse, Real Madrid não tá pra brincadeira, mano. Minha nossa. Ah, tamo chegando agora na vista panorâmica do estádio, que é muito braba também. E eu acho que eu vou comprar umas noedinhas do Real Madrid. Eu vou querer uma dessa aqui, mano. Ela tem ali a login do Real Madrid e o carinha da bicicleta. Como é que faz? É só encaixar? Vou ligar aqui. Tem. Pague. Acho que a moedinha vai cair aqui. Apagado, ó. Graças. Chegou. Tá aqui. Nossa, mas é bonitona, véi. Caraca, moleque. Olha só, dá pra ver o reflexo do celular. Aqui a escadinha é um pouco mais apertada, mais perigosinha. E a área VIP não tem cadeira estofada, não, mano. Na verdade, a cadeira lá da área que eu fui ontem tá melhor do que essa aqui. E dá uma olhada no tamanho da estrutura que tá sendo trabalhada aqui. Lá embaixo, tudo que era grama virou cimento mesmo, que o pessoal pode fazer feiras, eventos. Mas perfeito, tá visto o estádio aqui de cima em dia de reforma e sem grama. E como lá no estádio que a gente foi antes tinha, aqui também a gente sai direto na lojinha. Cheguei no Museu Legends. Aquela salinha basicamente era uma apresentação do que a gente vai ver no museu. Agora a gente tá numa salinha aqui que vai mostrar mais ou menos uma vista panorâmica dos estádios mais famosos do mundo. Acabou de aparecer o Santiago Bernabeu e agora tá mostrando o Maracanã. Olha que imagem insana. Daí ele dá essa voada e agora tá mostrando o Camp Nou, estádio do Barcelona. Falando em coisa de verdade, aqui tem muita coisa interessante de verdade. Essa camiseta foi usada pelo Canija na final da Copa das Confederações de 1992. Camiseta do Dinamarca, brasileira, vamos ver. Usada pelo Dunga na semifinal das Copas das Confederações de 1997. Aqui tem várias outras camisetas e aqui começa a mostrar muita coisa brasileira. Inclusive tem algumas assinadas ali. Camiseta do Thiago Silva, usada na Copa das Confederações semifinal 2x1 do Brasil. Usada pelo Robinho. E essa é pesada, mano. Aqui tá mostrando só o Ronaldinho, mas é do Ronaldinho Gaúcho. Essa aqui é uma camiseta pesada, mano. Camiseta usada na semifinal da Copa América, que foi no Brasil em 2021. Essa foi a camiseta usada pelo Romário na Copa América no Brasil também de 1989. Essa aqui é a camiseta mais antiga da coleção que eles têm aqui de 1916. Usada pelo Angel Romano. Aqui nessa sala a gente pode ver uma evolução das camisetas da Espanha, da seleção espanhola. Essa aqui é a mais recente que tem no Museu de 2014. E essa aqui é a mais antiga de 1949. Essa camiseta tem uma curiosidade muito interessante. Ela já era patrocinada pela Adidas, porém, por mando do rei. Eles não queriam que sujasse a camiseta da Espanha. Então não tem a logo e nem as três listras aqui. Como tem nas próximas camisetas da Espanha. Agora eu tô numa sala aqui que tá mostrando um pouco da história de quando a Espanha foi campeã do mundo em 2010. E basicamente tá passando uns vídeos, só que por conta da frequência da câmera fica meio bugadinho. E aqui do lado tá passando um videozinho, mas daqui a pouco abre a camiseta. Olha que insanidade, mano. A camiseta é usada pelo Iniesta pelo gol da vitória que deu a Copa do Mundo, mano. E essa aqui é a camiseta mais importante da história da Espanha. Usada por ninguém mais, ninguém menos, o Cacilhas. Aqui no chão dá pra gente ver o momento exato de onde estavam parados os jogadores quando o Iniesta marcou o gol. Então ele marcou o gol exatamente daqui, lá. E a partir desse momento eles fizeram esse chão aqui, entendeu? Essa sala aqui é simplesmente dá até um arrepio, mano. De verdade. Porque só tem as camisetas dos jogadores mais importantes da La Liga. Eu vou mostrar alguns pra vocês. Tem muito aqui, mas qualquer um que você imaginar aí que fez história na La Liga vai ter aqui. Essa parede aqui deve pesar uns trilhões de toneladas. A camiseta do Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho. O que esse cara fez com essa camiseta é absurdo, mano. Zinedine Zidane, David Beckham. Tem mais camisetas do Real Madrid aqui do que o Real Madrid tem de Champions. 17 camisetas do Real Madrid e 15 do Barcelona. De 44 camisetas, 32 são do Real Madrid e Barcelona. Isso aqui é uma das coisas mais loucas e únicas desse museu até agora. Tirando, claro, que tem as camisetas dos jogadores mais importantes do mundo. Aqui dentro fica passando o conteúdo da La Liga. Agora sim eu posso mostrar a escadaria pra vocês. Olha só, é grandona pra baixo e pra cima. Esse museu tem simplesmente sete andares de conteúdo. Olha esse corredorzão. Estamos chegando na seção das grandes ligas. Caraca, moleque! Não tem só coisa da La Liga aqui não, mano. Tem outras ligas também. Achei aqui a parte do Brasileirão. E tem a camiseta do Garrincha, mano, de 1962. E a camiseta aqui do Fluminense também. Caraca, mano, essa camiseta aqui foi usada pelo Maradona, velho. Todas essas aqui foram usadas em jogo pelos jogadores que eu tô falando, tá? Não é brincadeira, não. E esse aqui é um panoramazinho da sala pra vocês verem tudo que tem aqui, todas as ligas. Essa é a única camiseta que não foi usada em jogo por um motivo bem trágico e triste. Camiseta da Chapecoense. Eles estavam indo jogar a final e infelizmente aconteceu a tragédia do acidente. Acho que todo mundo sabe aí do que aconteceu, né? E o cara falou pra gente que atrás dessa camiseta aqui ela tá toda queimada porque ela foi tirada do avião. Uma camiseta que, no caso, seria usada no jogo na final, né? Enfim, até bem tenso falar sobre isso, mas é muito bonito a homenagem que fizeram pros jogadores da Chapecoense. Esse é o troféu original levantado pelas lendas que foram mostradas aqui nessa sessão da UEFA. Inclusive, esse aqui é o único título internacional do Paris Saint-Germain, pelo que o Karim me falou aqui, que foi a Recopa da Europa. Nessa sala que começa por esse troféu tem todos os campeões da Champions League de sempre. Aqui estão as cinco primeiras do Real Madrid. Lá no final tem uma muito importante que eu já vou mostrar pra vocês. Mas olha, essa camiseta aqui é de ninguém mais, ninguém menos do que o Rodrigo, que foi campeão da Champions em 2022. Inclusive, tem um vídeo no canal Rodrigo Góes sobre esse museu antes mesmo dele abrir. Se eu não me engano, eu tava em reforma ou algo do tipo. E o cara tem uma camiseta aqui, mano. Essa aqui é a sessão dos Jogos Olímpicos. Essa camiseta foi usada na final, quando o Uruguai foi campeão, há 99 anos atrás. Aqui está a nossa lenda, El Menino Ney. Camiseta usada. Essa aqui também é muito histórica. Quando o Messi foi campeão, em 2008. Tô entrando agora num cinema 4D sobre a história da Copa do Mundo. Vamos bizoiar esse negócio que acho que essas cadeiras aqui eu vou balançar. Tô me dando um rolezinho no Rio de Janeiro agora, rapaziada. Pô, meu nosso, é uma lua que eu passei aqui no Rio de Janeiro, tá chegando a Maracanã. Essa aqui é a sala que a maioria de vocês provavelmente vai se familiarizar, porque é a sala da Libertadores. Aqui em volta tem todos os campeões que já ganharam as Libertadores. Agora estamos entrando na melhor sala do museu, Joias da Coroa. Pelo menos é o que o carinha falou, eu quero ver o que tem aqui. Essa aqui é a sala mais importante do museu inteiro. E provavelmente uma das salas mais importantes do mundo inteiro. Aqui tem camiseta de todos os países campeões da Copa do Mundo. Essa foi a primeira camiseta de todo o museu. Tudo começou por aqui, pelo que o cara me falou. Só que essas três são as mais importantes da história. As camisetas de futebol, começando pela Ducrife. Começando pela Ducrife. Começando pela Ducrife. Cruf? 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 De 1974. Você pode ver na foto, ela é tão histórica porque ele era patrocinado pela Puma. E o clube patrocinado pela Adidas. Então o clube tinha três listras aqui do lado. E o Cruf conseguiu seu único jogador a jogar com duas listras. Pra não ter que divulgar outra marca, mano. Ao nível do cara. Essa aqui é a camiseta usada pelo Maradona. E na final da Copa de 1986, a Copa que ele ganhou. E essa aqui foi usada pelo Messi na Copa do ano passado. Quando a gente ainda ganhou de 2x0 do México, na fase de grupos. E claro, tem a camiseta do rei. Acho que é a mais importante da história do futebol. 1970, Pelé. Usada na semifinal da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou de 3x1 do Uruguai. Nossa Senhora, véi. E ainda tem camiseta de 2004 do Cristiano Ronaldo. Camiseta do Ronaldinho Gaúcho, na Copa de 2006. O nome dessa sala é Joias da Coroa, porque aqui tem várias joias. Que são as camisetas. E essa coroa aqui é feita pelo mesmo fabricante que fabrica a coroa dos reis e rainhas da Inglaterra. Por isso que ela é tão linda e tão marcante. E tá aqui numa sala tão importante como essa. Essa sala aqui vai mostrar a história da Copa do Mundo. Basicamente o que a gente viu naquele cinema 4D. Só que agora vocês podem ver. Isso aqui foi a chuteira usada pelo árbitro John Landenus. Na primeira Copa do Mundo da história, mano. Essa aqui foi a bola usada na primeira Copa do Mundo. Quando eu falo Copa do Mundo, eu tô falando especificamente nesse vídeo da Copa do Mundo masculina de futebol. Que tem vários outros esportes que podem ter o Copa do Mundo. Isso aqui é interessante, mano. Essa é a taça que foi roubada. Porém, essa base aqui é a base original. A base que foi encontrada depois que a taça foi roubada. Eles nunca encontraram a taça. Camiseta usada na semifinal pelo Garrincha no ano que o Brasil foi campeão. E daqui a pouco vai vir o presidente do museu encontrar a gente, mano. E dar um presente. O cara acabou de falar, meu Deus, o que é isso, velho? E além de poder gravar e conhecer esse museu insano aqui. Daqui a 10 minutos eu vou conhecer o presidente daqui, mano. Do museu. Essa camiseta tem muita história por causa desse simbolozinho aqui na logo. Antigamente não era permitido publicidade nas camisetas da Copa do Mundo. E o Brasil, o sergente brasileiro colocou uma meio escondida ali atrás. Isso é uma marca de café do Brasil. E tomou uma multa gigantesca da FIFA. E essa aqui é a camiseta da última Copa que o Brasil foi campeão em 2002. Camiseta usada pelo Rivaldo, mano. Que a sentido? A Bad Legends por primeira vez. Foi uma sensação muito legal, muito especial e interessante poder entrar aqui e conhecer. Gostando da experiência? Incrível. É, é mesmo? Sensacional, assim. Arrepiei em várias salas. Eu imagino que como bom brasileiro eu gosto de futebol, né? Sim, sim. Com certeza. Aqui eu vou dar pra ti. Você quer camiseta 10? Ah! A camiseta com as instituições que acompanham a gente, né? Legal, legal. A Liga, UEFA, FIFA, Comebol. Sensacional. É uma outra honra pra nós, isso aí, aí tá, pra gente aí. Então tá bom. Muito, muito, muito obrigado e qualquer coisa que precisar também, tamo aí. Eu que agradeço.